Eu apenas sou vaqueiro, mas sinto satisfação Quando eu é o nulgado, na presença do patrão Pra mim é tudo na vida, com a minha missão cumprida Me arrepio de emoção Tenho um cavalo crioulo, que dou banho todo dia Uma cela com rabicho, peitoral e subricia Arredade na letrança, pra mim dar mais segurança Nas corezas que eu faço Quando o patrão me ordena, eu saio pra campeada Levo meu cachorro guia, entro na mata fechada Com fé em Deus vou lutar, e alegre vou retirar Os boias todas quebradas Na hora que eu vou saindo, rezo pra Santa Quitera E com a maior certeza, meu patrão já me espera Pois sabe perfeitamente, que no currar eu sou quente Na mata eu sou uma fera Vou pra beira da lagoa, a vista o gado pastando Sem fazer nenhum barulho, pra perto eu vou encostando Quando o meu cavalo sente, sai pisando levemente Como o que está farejando Daí um garoto e corre, o dito dos matagal O meu cambodão lá atrás, eu saio correndo atrás Trago no laço ligeiro, pois se o boi for mandigueiro Eu sou duas vezes mais Pra mim tanto faz ser touro, no vidro ou bate a parida Não adianta correr, que eu sigo na batida A resquanto mais valente, é aí que eu sou punente Da luta da minha vida O meu patrão me considera, confia tudo em mim Eu amo a vida que eu levo, outro jeito eu acho ruim Confesso sem pavulais, vivo da minha coragem